Olá, aqui é Leandro Bezerra, educador de dança na Fábrica de Cultura Vila Curuçá e esse é o nosso vídeo especial Dia da Dança. Gente, eu fui desafiado, pra mim foi um desafio, pela Fábrica de Cultura Vila Curuçá, de responder a pergunta, o que te move? E eu resolvi trazer isso aqui nesse vídeo. Alguns recortes que respondem melhor essa pergunta. Fica de olho. O melhor resumo que eu posso dar dessa pergunta é dançar e fazer dançar. Além do trabalho como educador cultural e dança de salão na Fábrica de Cultura, eu também sou bailarino, tenho a companhia de dança afro, a companhia Ojo Olu. E na companhia desse grupo, também participei de diversos desfiles de escola de samba por aqui, então participei dois anos aí, da escola de samba unidas de Santa Bárbara, na munição de frente, entre outras escolas que a gente participou com ela coreografada. Também sou idealizador do projeto da quadrilha junina Herança Sudestina, aqui em São Paulo, que desde 2017 a gente desenvolve um trabalho com oficinas de dança, elemento das danças do Nordeste, que é algo que me marca bastante. Além das vivências da própria brincadeira da quadrilha junina, nos ensaios no período pré-junino, que culmina na montagem de um espetáculo de menino, desde a casamento, tudo, festa e tudo mais. Aplausos Aplausos E aí no início da pandemia eu fiz uma série de vídeos também, inclusive, falando sobre a história da ligação do que é realmente a quadrilha, que é essa dança de salão, essa ligação do que é a dança de salão com a quadrilha e toda a sua história de como foi trazida para o Brasil e transformada nesse foguete, nesse festejo que é hoje, em todas as partes do Brasil. E por isso que eu escolho fazer, mover, fazer, dançar e ser marcador de quadrilha. Marcador é aquele que puxa, né? Que conduz a quadrilha ali, que dá os comandos. Então é isso que eu gosto de fazer. Marcar, chamar, convidar para o passo. E fazer dançar, né? O que não é tão difícil na fábrica de cultura Vila Cruzá, porque assim que eu chego, desde que eu cheguei, as turmas, né? Muito calorosas e sempre querem, já chega já sufocando. Então eu quero dançar, eu quero dançar, eu quero dançar. Então isso move muito. E mesmo à distância, a gente achou o jeitinho de continuar dançando junto. Samba, 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 não te chansou. Tem coisa lenta, canta de clareão. Eu nunca vi sambar assim. Gostando do samba, muito mais do que diria. O que será, o que será, o que será, o que andam suspirando pelas atoras, o que andam nas cabeças, o que andam nas boas, o que andam atingindo. Se eu tô com você, não sou de ninguém, sou do seu bem. E é que você, você, sem abuso, sem abuso. E essas imagens retrataram um pouquinho do que me move. São os sorrisos, os afetos, o calor, a dança, os abraços, o movimento da dança. E enquanto a gente não pode se abraçar, espero que você tenha, pelo menos, dado uma vontade aí de se mexer assistindo a todo esse movimento na tela. Se movimente, dance, a dança é o movimento da vida. E aproveitando, já que eu respondi essa pergunta, eu jogo pra você agora que assistiu o vídeo até aqui, o que te move? Espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo!